As obras sociais Irmã Dulce lançaram hoje a campanha Sócio-Protetor 2024, uma das principais ferramentas de manutenção do trabalho feito pela instituição. Atualmente, as obras sociais contam com 17 mil contribuintes no Brasil e no exterior. E o objetivo, nesse momento, é ampliar as doações. O evento contou com a presença de gestores, coordenadores e funcionários da instituição para o lançamento do projeto Sócio-Protetor 2024. A campanha Sócio-Protetor é uma das principais ferramentas de manutenção das atividades das obras sociais Irmã Dulce. O projeto procura fidelizar doadores e este ano está com a expectativa de alcançar mais de 50 mil pessoas. No dia a dia, a gente precisa de um recurso a mais para que essa conta feche no final do mês. Então, a gente saindo de 17 mil Sócio-Protetores hoje para 50 mil, a gente consegue promover essa manutenção. O interessado em se tornar um Sócio-Protetor pode contribuir mensalmente com as obras sociais Irmã Dulce, com valores a partir de R$ 10. Entra no site www.irmandulce.org.br e lá vai ter a aba de Sócio-Protetor. Se inscreve como Sócio-Protetor e doe mensalmente, acima de R$ 10, qualquer valor, para que seja um Sócio-Protetor e esteja com a gente, dando essa eternidade às obras sociais Irmã Dulce. Durante o evento, também foram apresentadas as novas logomarcas, que passarão a compor a identidade visual da OSID. Como houve o processo de canonização, nós sentimos a necessidade de fazer um reposicionamento da marca. Como a gente sabe, a marca comunica os valores institucionais, o seu posicionamento, o seu propósito. A gente não poderia deixar de comunicar esse novo momento, que é o momento da Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira. As obras sociais Irmã Dulce abrigam um dos maiores complexos de saúde do país, com atendimento 100% gratuito. Mais de 5 milhões de procedimentos ambulatoriais são realizados por ano na Bahia. E para fortalecer ainda mais o trabalho desenvolvido pela instituição, foi criado na última quarta-feira o Troco Solidário, uma parceria entre a OSID e a Via Bahia, com o objetivo de mobilizar motoristas que passam pelos pedágios a fazerem doações durante o pagamento da tarifa. A doação não é do troco inteiro. Eu vou dar um exemplo numérico para ficar muito fácil. Se, por acaso, a tarifa custar R$ 3,30 e a pessoa pagar com R$ 5,00, não significa que ela vai doar R$ 1,70, mas apenas os R$ 0,70. É sempre a fração para o real. E isso traz um conceito que Irmã Dulce sempre dizia, que o pouco de muito se soma e ajuda a transformar a realidade de tanta gente.